Finalizando esta série de entrevistas com o Zé Cabrochir, direto aqui da UJR Futsal, o Ginásio Agostinho Cavazota em Novo Hamburgo, recentemente criamos aí o Sócio Torcedor, uma maneira das pessoas que têm seu filho aqui jogando, das famílias que vêm aqui assistir aos jogos poderem também contribuir e, na verdade, essa contribuição torna-se em benefício a eles mesmos. Também. Porque várias empresas são parceiras desse projeto Sócio Torcedor. Explica um pouquinho para a gente, Zé. Exato. Muito mais do que a questão financeira, o Sócio Torcedor paga R$ 20,00 por mês, o Sócio Master, que tem possibilidade de depois vir a participar da diretoria, paga R$ 30,00. E parte desse recurso volta para o próprio associado em dois encontros anuais, que a gente faz para confraternizar, através dos brindes que eles recebem de volta. Mas muito mais do que os valores financeiros, é ter mais gente participando dessa história. Temos mais pessoas, hoje em dia, cada vez tem menos adultos que dispõem do seu tempo pessoal para atividades como essa, onde não tem retorno financeiro. Então tem pessoas também precisando se ocupar com isso, com coisas que têm valor. E as entidades têm dificuldade de terem pessoas que façam isso. Então o Sócio Torcedor foi criado também para aproximar os pais, o público em geral, qualquer pessoa do município, da região, pode ser sócio e opinar sobre as escolhas que a OJR vai fazer. Então teve esses dois sentidos. Ter também uma arrecadação, poder reinvestir nos projetos e nos próprios sócios, mas também de ampliar e abrir, de democratizar a gestão da OJR. Tem as empresas amigas, que muitas são sócias, sócias torcedoras, como empresas amigas, que já nos ajudam há muitos anos. Algumas com recursos financeiros, pequenos recursos que na soma nos ajudam muito, é o que nos mantém no dia a dia aqui no ginásio. E outras empresas amigas que nos ajudam com permuta. Vários tipos de serviço que nós precisamos aqui para o ginásio, que nós precisamos aqui para o escritório, e eles nos dão em troca de serviço. Então o Sócio Torcedor e a empresa amiga acrescentam muito na nossa estrutura. E aí vem a terceira leva, e são as empresas da lei de incentivo. Que aí, claro, são outros valores, são outros volumes de dinheiro, e que possibilitaram toda essa ampliação e toda essa qualificação do trabalho. É difícil? É difícil. Porque muitos empresários não conhecem a lei, muitos contadores não conhecem como funciona a lei, acham que é muito complexa, e na realidade não é. É muito simples, é muito seguro, é muito transparente. A empresa deposita numa conta vinculada e bloqueada do Ministério, no Banco do Brasil, em instância velha, com o projeto já devidamente aprovado, devidamente publicado no Diário Oficial da União. Esse recurso fica lá até que se complete a captação. A partir daí se apresenta um novo plano para o Ministério, o Ministério libera esse recurso parcialmente, para que a gente vá usando e prestando contas. Então a empresa simplesmente faz um depósito numa conta, recebe um recibo da UJR, que a gente emite do site do Ministério, assinado pelo presidente, e a empresa só anexa esse recibo na sua declaração de imposto de renda. E esse 1%, que para as empresas é pouco, é 1% do que ela paga, mas para as entidades do terceiro setor, para as entidades que trabalham qualificando a vida das suas comunidades, são valores transformadores. Então a gente está há cinco anos nessa política de divulgar a lei de incentivo, não só do esporte, e não só para o JR, nós queremos que as empresas descentralizem esse recurso e deixem os recursos nos seus municípios e nas suas regiões, porque hoje o terceiro setor trabalha com muito mais eficiência do que a gestão pública. Essa gestão pública tão questionada que está aí, que vem se qualificando, a gente espera que toda essa angústia que está gerada no país hoje, que ela se reflita em passos avantes. A gente tem uma democracia mais sólida, mais transparente e gestões públicas mais eficientes. E as leis de incentivo possibilitam descentralizar o recurso, não mandar tudo para Brasília, ou esse volume maior para Brasília, deixar nas regiões. E a OJR é um instrumento interessante para isso, que você pode... Hoje nós temos três projetos aprovados em Brasília. Temos o Futsal Social, já na sua quinta edição, captando para a sexta. Temos as equipes de base, na sua quinta edição, captando para a sexta. E temos a equipe adulta aprovada desde o ano passado. E também estamos com essa perspectiva de ano que vem, ou no máximo em 2018, retornar com a equipe adulta, através da lei de incentivo ao esporte, para podermos completar nossa pirâmide. E que essa equipe adulta sirva de motivação para todo o restante do nosso trabalho. Então tem uma série de questões que estão casadas aí, e essa questão de captação é fundamental para que se mantenha esses trabalhos. Isso não é um privilégio da OJR, Novo Hamburgo tem várias entidades, não só do esporte, mas do terceiro setor, que captam através da lei da criança e do adolescente, que também é 1% e que não conflita. As empresas podem usar até 9% do seu imposto de renda, nas diferentes leis. E muitas empresas não sabem disso. Então nós estamos nesse processo para captar, obviamente, para os nossos projetos, mas também para divulgar a lei, essas leis, quanto mais melhor, para que as outras entidades possam também fazer os seus trabalhos e ajudarem nessa transformação tão necessária para um Brasil, para um Rio Grande do Sul e para uma Novo Hamburgo melhor. Bom, só me resta agradecer a tua entrevista. Foi uma semana bem gratificante para mim. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história convite. O Zé, que é um dos culpados, eu estou aqui prestigiando e participando, fazendo parte do conselho, porque eu sei da credibilidade que tem a UJR. Hoje essa é a palavra-chave. Às vezes nós não temos recursos, mas o crédito, junto à academia, a Fervale, junto à gestão pública e junto aos parceiros, é muito grande. Porque tudo é feito com transparência e com valor, com conteúdo. Então isso hoje dá crédito à entidade. Obrigado e sucesso sempre. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigadão. Zé Cabrochir conversando conosco no Encontro Marcado que volta na semana que vem, sempre destacando personalidades aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul.